Nada parecido tirar comigo Então presta atenção, seu pirralho de merda Estão prestes a mudar o jeito que serve a vida Tenha paz e a lição, então vamo nessa O mal vem sendo bem, chegou o dia Não me faça rir, cara, cala sua boca O tempo passa e fique, a situação tá louca Então lute comigo, não se faça de deteado Xun, Xen, e quem é queque? Sete! O meu poder aumentando e o morto tá indo além De certo, se o queque? De raque! Esse é o punho de Deus, garota bem mais forte Fortuna mais Cosma